Vamos falar agora do Parque Mutirama. O engenheiro responsável pela obra disse que não vai liberar o uso dos brinquedos enquanto não estiverem 100% seguros. É que a Prefeitura anunciou a reinauguração do Mutirama para o aniversário de Goiânia, no próximo dia 24. Só que a reforma ainda está longe do fim. Brinquedos desmontados e ainda muito trabalho pela frente. Até agora, das 27 atrações do Mutirama, somente duas estão completamente recuperadas. Quatro estão quase prontas. Mas o restante, segundo o responsável técnico do parque, está em estágios diferentes de reparo. Hoje, o vereador Lucas Quitão, que defende a privatização do parque, vistoriou o serviço. O prefeito já prometeu algumas vezes que iria inaugurar para as férias escolares, posteriormente para o Dia das Crianças e depois para o aniversário da cidade. Mas, ainda assim, o que a gente viu aqui não é condizente para que o parque seja aberto até o dia 24 de outubro. O Mutirama está fechado desde julho do ano passado, depois que o brinquedo Twister despencou com várias pessoas. 13 ficaram feridas. O parque foi interditado e passou por perícia. Os responsáveis foram indiciados pela polícia e estão respondendo a processo. Por recomendação do Ministério Público, a reabertura só pode ocorrer quando houver garantia de que os brinquedos são seguros. O Twister e outra atração, chamada Torre, foram desativados definitivamente. A Prefeitura não comprou brinquedos novos para o parque. Está fazendo uma reforma geral, recuperando os que já existem, com a substituição das peças mais importantes, e fazendo a pintura de todas as atrações, como esta daqui. Por força de contrato, as empresas têm até o próximo mês para concluir o serviço. O engenheiro José Wellington, responsável pelo parque, admite que dificilmente o prazo será cumprido e que a prioridade é a segurança. Hoje nós estamos com uma tensão muito grande na questão de segurança. Estamos tentando fazer o possível para poder cumprir o prazo de contrato. Comecinho de novembro, né? Exatamente. Mas se não der, realmente não vamos, assim, não atestamos abrir o parque de qualquer jeito. O goianiense quer ver o parque seguro e reaberto. Porque para abrir, está tudo bagunçado, aconteceu o que aconteceu, é melhor deixar fechado. Tem que arrumar tudo primeiro. Com certeza, e bem arrumado. Claro, segurança é prioridade, mas vale aqui registrar. Este será o segundo ano seguido em que os goianienses não terão acesso ao Parque Mutirama numa data muito importante, o Dia das Crianças. Data em que muitas e muitas pessoas celebraram os brinquedos deste patrimônio da nossa capital. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura disse que na quinta-feira a AGETU, a Agência Municipal de Turismo, vai falar sobre o andamento das obras numa entrevista coletiva. Mas em nota, reforçou que a prioridade é a segurança do parque para os visitantes.